Fará o uso da palavra o deputado federal Osmar Terra. Bom, em nome dos deputados, deputadas e agora senadores que compõem a senadoras, que compõem a frente parlamentar mista pela primeira infância, o Congresso, eu queria saudar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, saudar o ministro Moreira Franco, pela iniciativa. Acho que é da maior relevância, acho que é um marco histórico essa reunião que nós estamos fazendo aqui hoje, no sentido de colocar como uma política estratégica, prioritária, a política sobre desenvolvimento integral da primeira infância. Então, eu quero cumprimentar, ministro, acho que eu tenho acompanhado suas declarações, tenho acompanhado o trabalho maravilhoso do Ricardo Paes e Barros, que é uma figura que todos nós admiramos e respeitamos, e que tem realmente contribuído muito para esse debate no Brasil nos últimos 10 anos. Eu acho que é da extrema relevância e extremamente oportuna esse evento. Nós, quero cumprimentar também o Ash Nakano, da Fundação Getúlio Vargas, que tem ajudado, contribuído com a pesquisa da área econômica, para mostrar a importância e a relevância dessa faixa, desse início do desenvolvimento humano. Quero cumprimentar a deputada Tereza Surita também, deputada Aline Assar, meu querido Eduardo Barbosa também, nossos companheiros de militância pela infância, pela luta por um Brasil melhor. A Carme Oliveira, que faz um grande trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, junto com a nossa querida ministra Maria do Rosário. Enfim, saudar a todos, a Rede Nacional da Primeira Infância, todos que estão aqui. Dizer que eu acho que é muito importante o que o Ricardo, as colocações que o Ricardo fez, sobre o resultado que deve ter esse encontro. Esse encontro não é um encontro para levantar só ideias, é para avançar na prática dessas ideias. Eu tenho a convicção, pelo que eu estou andando, pela militância que eu tenho na área, eu tenho a convicção que, para a grande maioria ainda, da população, dos gestores públicos, inclusive dos parlamentares, ainda não caiu a ficha sobre a importância que tem os primeiros anos de vida. A grande maioria das pessoas trabalham a questão dos primeiros anos de vida, tem que alimentar bem, tem que cuidar da criança, tem que alimentar bem e cuidar bem da criança. Mas isso é importantíssimo, é fundamental. Isso nos ajudou a reduzir, embora a gente tenha uma mortalidade infantil ainda três vezes maior que a do Chile, mas nós a reduzimos para um terço do que era 20 anos atrás, com as políticas de saúde, e políticas da área de educação também. Mas isso não é o suficiente. Nós estamos falando de uma outra coisa. Nós não estamos falando só da criança bem alimentada e bem cuidada, fisicamente. Nós estamos falando do desenvolvimento das competências humanas, que a ciência pesquisa, a psicologia experimental, a neurociência, a economia, pesquisa na área econômica, está mostrando que o período crucial são os primeiros três anos de vida. É ali que se organizam todas as competências no cérebro, na mente humana, que o ser humano vai usar para o resto da vida. Isso é decisivo. A descoberta disso, através das evidências científicas, nos obriga a avançar muito além do que nós avançamos até agora, das políticas que nós temos até agora. E eu acho que esse é o grande desafio que esse seminário pode responder. Pode dar como uma prioridade, que certamente já é, para o governo. A gente tem ouvido, inclusive, declarações da presidente nessa direção. Eu acho que nós precisamos avançar e eu acho que essa iniciativa da SAI, ministro, eu acho que é decisiva nesse processo. E é oportuno, oportuníssimo. Nós queremos ajudar, como deputados, a consolidar um marco legal mais avançado do que já existe. O ECA foi extraordinário. No mundo não tem nada parecido com os avanços que o ECA proporcionou. Mas na área da primeira infância, ainda faltam avanços importantes a serem consolidados. E nós formamos a frente da primeira infância justamente para focalizar nisso. Tem uma frente, um trabalho maravilhoso, da deputada Lília e de outros deputados, na frente da criança e do adolescente, mas ela acaba sendo obrigada a discutir muito mais a adolescência, muito mais problemas urgentes, e acaba ficando a primeira infância no segundo plano. Então, nós criamos essa frente da primeira infância justamente para ajudar a avançar na prioridade, avançar no marco legal que for necessário para isso. Então, eu quero mais uma vez cumprimentar, dizer que é uma questão que hoje o mundo todo está se debruçando sobre ela, e o Brasil certamente não vai ficar para trás, com essa iniciativa e com a vontade política que a gente vê no governo hoje, não vai ficar para trás. E até nós temos um aliado importante hoje no Brasil, que é o Gabriel, que é o neto da presidente. Que certamente, ao reviver todos os cuidados com a primeira infância, a presidente vai se aprofundar também nessa questão. Então, eu acho que nós estamos todos juntos aí para construir um futuro melhor para as nossas crianças. Muito obrigado.